Exageramos ao entrar no território deles, e os colombianos ameaçaram eliminá-lo e aos seus homens. Precisamos de tempo para lhe enviar reforços. Consiga 50 mil produzindo alguns negócios lucrativos na sua parte da cidade. Bordéis, boates e hotéis funcionarão desde que você tenha clientes suficientes. Assim que tiver o dinheiro, leve os Fernandes no QG deles, e isso deverá acalmá-los. Como posso ajudar? É claro. Vamos fazer. Vamos fazer. Ei, otário. Ei, otário. Vamos fazer. Ok, sem problema. Eu lhe envio os meus respeitos. Qual é o problema? Ei, otário. Ei, otário. Ei, otário. Estou ouvindo. Ei, otário. Ei, otário. Vamos fazer! Ei, otário! Oh! Está preso! Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Ô! Ei, otário! Ei, otário! Vamos fazer! Eu obedeço! Sim, chefe! Vamos! Ei! Qual é o problema? Alô! Sem problema! Estou ouvindo! É! Vou conseguir! Vamos fazer! Ei, otário! Está preso! Está preso! Ok, entrei! Sem problema! Oh! 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 Vamo! 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 Sem problema! Vamo! Vamo! É... Ei, otário! É... Sem problema! Vamo! Vamos fazer! Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Vamo! 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 O que precisa ser consertado? É claro! Respeite o patrinho! Vamo! Qual é o problema? Sim, chefe! Vamo! Estou ouvindo! Vamos fazer! É... Vamos fazer! Ei, otário! Eu solo as ahi! Tama! Talvez os ahi! Tama! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor! Ok! 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 Não posso ajudar? É claro. Vem, senhor! Ok! 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 Vamos! Sim, chefe! Vamos! Qual é o problema? Ei, otário! Alô? Ok, entrei! Ei, otário! Vamos fazer! Sim, chefe! Sério! Sério! Sem problemas! Vamos! O que precisa ser consertado? Alô? Ok! Alô? Sem problema! Estou ouvindo! Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Vamos fazer! Vamos fazer! Ei, otário! Vamos fazer! Vamos fazer! Ei, otário! Vamos fazer! Ok! Vamos! Vamos entrar! Sem problema. Sem problema. Sem problema. Vamos! Entrei! Sem problema! Sem problema! Respeite o padrinho! É claro! Sim senhor! Ok! É claro que... ... A CIDADE! Vamos! Sem problema! Vamos entrar! Vamos! Sem problema! Vamos! Entre! Sem problema! Vamos! Sem problema! Vamos! O que é o que é o que é? Eu venho-me-me-me-me Eu venho tudo, meu amor Eu venho, eu venho Eu venho Vem ver, eu venho Eu venho Eu venho A CIDADE NO BRASIL 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 OU JOB Ei, otário! Vamos fazer! Vamos fazer! Sim, senhor! Ok! ... Qual é o problema? Ei otário! Vamos fazer! Ei otário! Vamos fazer! Vamos fazer! Sem problema! Sim chefe, vamos! O que é o banco? Farout no banco! Nu quale! L clerka, deliber emergencias em todos os dias O vento que você vê está장이 com tudo Dessaque, tente a jogar só! O que é o banco? Fins note! Sem problemas! Vamos! Vamos entrar! Sem problemas! 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 Que! E! Luz! Sim, sim, ok! Ok! Alô? Ok! 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 Vamos! Sim, senhor! Ok! Vamos! 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 O que precisa ser consertado? É claro! Vamos! 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 WOW! Lesión. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sem problema. Se inscreva no canal. 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 Allo? Se inscreva no canal. Alô? O que precisa ser consertado. É claro. É claro. É claro. E aí, 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 Vamos lá. Respeite o padrinho É, vamos fazer Ok Não Ah! Ah! Um crio! Alô? Ok! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? Na hora em casa... É o que é a sua? Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Eu lhe envio os meus respeitos É claro O que precisa ser consertado? É claro Sem problema Sem problema Vamos entrar Sem problema Sem problema Vamos Alô Vamos 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 Não Vamos Cloud Color Uma VAMOS! Respeite o padrinho! É claro, ele já é! É claro! ... ... ... ... Ok! ... ... Sem problema! ... 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 Tchau! Ah... Ah! Sem! Sem! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Ok! Como posso ajudar? Alô? Ok! 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 Olha só de equipe! Onde está este President? Aí você voa se aproximando! Não está equivocado! Não está equivocado! Como é que está acontecendo? A fortuna pessoa é um prato! Ok, ok 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 Eu lhe envio os meus respeitos Ok Vamos Vamos Sem problema Entrem Vamos Sem problema Vamos Sim, senhor Ok 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 Vamos 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 Ok Ok Vamos 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 Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema Estou ouvindo Vamos 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 É É Vou conseguir É Ei otário Qual é o problema? Vou conseguir Ei otário Estou bem Ok Ok Ei otário Sim chefe Sem problema Sem problema É Qual é o problema? Ei otário Vamos 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 Ei otário Sem problema Entre Estou bem Ei otário É Ei otário Vamos 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 Alô Ei otário Vamos 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 Pegá-los Vamos Pegá-los Vamos Pegá-los Vamos Pegá-los Sem problema Sem problema Vamos Vamos Sem problema Ei otário Vamos 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 Pegá-los Ei otário Vamos 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 Pegá-los Vamos Ei otário Ei otário Vamos Ei otário Ei otário Vamos pegá-los Sem problema Vamos Entrem Vamos entrar Qual é o contexto Entrem Ei, vamos pegá-los Sem problema Ei, otário Vamos entrar Ei, otário O que é isso? Sem problema! Vamos! Sem problema! É... Vou conseguir! É, qual é o problema? Vamos entrar! Ei, otário! É... Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Vamos passar! Um comunicado da polícia informa que violentos confrontos na fronteira México-Estados Unidos ocorreram entre a máfia de Chicago e um cartel de traficantes colombianos. As primeiras informações mostram que dúzias de homens dos dois lados estão mortos. Muitos cadáveres foram largados no deserto circundante. Nosso repórter no local é Carl Spine. A polícia local está exomando o último de uma série de corpos espalhados por toda esta área. Policial, quantos cadáveres foram encontrados até o momento? Não sei, acho que uns duzentos. O necrotério da cidade está cheio deles. Temos colombianos, americanos, mexicanos, cafetões, bandidos, ladrões e até mesmo metade de uma garota de programa. Onde está a outra metade, senhor? Ok, temos a piranha inteira. Eu lhe digo uma coisa, essa cidade é um pesadelo. Ouvi dizer que o chefão da gangue de Chicago desapareceu, isso é verdade? É, encontramos seu escritório, mas ele e seus rapazes haviam deixado a cidade. Mas os colombianos ainda estão por aí, ainda estamos encontrando pedaços deles por toda parte, veja isso. O que é isso? Bem, não é uma nós, Pux Repórteres. Em outra notícia de hoje, uma mulher de meia-idade moradora do Bronx acordou e descobriu uma dentadura mordendo sua coxa. Um vizinho idoso e de lábios murchos foi preso. Pronto. Amém. Borreia dezem à Anguã. Obrigado.